Ah, pô Tigrão, eu tava conversando ontem com o BT sobre isso, tipo assim, para pra pensar que antes de 2006, talvez poderia ser até de um jeito, mas depois de 2006 existia um rolê que tipo assim, não era concebível nós ir pra um campeonato pra não ganhar, tá ligado? Se o Brasil não ganhasse o campeonato, tinha gente que ficava meio pá, saca? Pô, foi lá, chegou na final, não ganhou, você é horroroso, quem viveu isso? A Immortals, a Immortals foi pra uma final de Major em que o ginecologista do KNG fez alguma piadinha depois que perdeu, hoje em dia é aceitável a gente ir pra um campeonato e nem sonhar num playoff e tá tudo bem, ah não, relaxa, tá tudo bem, pô, não dava pra chegar num playoff mesmo, Tipo assim, entendeu o que eu tô falando? Que em algum momento se naturalizou o não existe um mundo que a gente ganha e quem acha que a gente ganha que é meu caso, por exemplo, é maluco, eu sou maluco, eu sou tirado de maluco, porque eu falo que dá pro Brasil ganhar qualquer campeonato, o Apocão me acha completo louco Não, não, como eu? Não, quando eu falo, quando eu falo assim Por que você odeia o Brasil, Apocão? É, quando eu falei, Apocão, dá pra Fúria ganhar a Katowice, você gargalhou, você gargalhou Não, gargalhar já é demais, cara Primeiro que dá, dá, quem tá jogando pode ganhar Eu só falei que pelo Sesc que tava sendo nesses últimos tempos ia ser muito difícil, velho Então Gargalhar, olha os caras já, pô, calma lá E eu não caixo você, mano Gargalhão, velho Eu aprendo pra caramba com você, inclusive minhas análises são graças às coisas que vocês vão falando Mas você entende, Apocão, que em algum momento a gente se perdeu do tipo assim Não é? Tipo assim, e eu tô falando do ser humano, de tipo Mano, como é que se diz? É uma palavra, existe uma Por exemplo, você começa a virar um saco de, não é um saco de batata, um saco de pancada Você tem que ter um certo brilho e falar Chega, eu não apanho mais